A CIDADE NO BRASIL 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 Quero saber Ainda me lembro de você mesmo Se você se lembrar que eu existo Nunca me importo a você mesmo Se você se importar comigo Meu coração ama você E não vai deixar de amar Por que? Pensado às vezes tem que ter amor Mas o amor não vai ter ninguém Por que? Se você me falar tudo que me falou Vai embora que acabou Tudo virou saudade Por que? Que a amizade às vezes tem que ter amor Mas o amor não vai ter ninguém Amizade que nunca é perdido Por que? Eu vou ser perdoado tudo que me falou Vai embora que acabou tudo virou saudade Você é mais o único ano em tanto Brasil Essa também foi regravada por meu parceiro Jogo Alves agora recentemente Que é viral em todo mundo Sinceramente eu sei o que fazer Com essa falta que você tá me fazendo agora Era quando a gente sentia Que você me decidiu O que sai da memória Desde quando te pego lembrando A gente se amando Era tão intenso Mas e agora que acabou E o tempo passou E mesmo sem querer Pensar Eu penso O que? Sei lá O que você tá fazendo agora Em qualquer que você está Quero Saber Mas ainda me lembro De você mesmo Sem você Se lembrar Que eu existo Mas ainda me importa Você mesmo Sem você Se formar Comigo Meu coração Amando Você Nunca vai deixar De amar Por que? Aquela amizade às vezes Terminei a dor Mas o amor nunca termina E não me sabe O que terminou Por que? Por que? Que você foi falar tudo O que me faltou Agora que acabou E é só um salgadinho Por que? Que a amizade às vezes Terminei a dor Mas o amor nunca terminei a amizade Que nunca terminou Por que? Por que? Que você foi falar tudo O que me faltou Agora que acabou Tudo melhor O salgadinho Comigo Analisando Eu já tenho várias De cajumeiro, não dá com coqueiro, não dá limão Daquele cincarado, não derruba o dor no chão Eu sem você, não dá mais Vai, 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 vai Começou a baquejar e a galera acompanhava E eu aqui sem você É quase uma louca da ilha, dá uma rumenada Só pensando em te ouvir Eu acordei cantado, mas todo mundo ganhado Algo derrubou o pangô Porque aqui nada deu certo, isso que não errei o zé Um louco do que falou Oh, 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 oh Oh, 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 oh